Música Eu não colo-me longe vagamente E quando eu era criança Vivia numa fila linda baile até Eu não colo-me longe vagamente E quando eu era criança Vivia numa fila linda baile até aqui Eu não colo-me longe vagamente E o meu pai desvia-me Quando eu for esmaior E eu não colo-me longe vagamente E eu não colo-me longe vagamente Ao motor desvia e eu Ao motor subia Que eu vou é cantar Uma turofobia Próloga, próloga Próloga, próloga Próloga, próloga Para te ver sorrir e sonhar E se escutar, estou aquecendo Estás ouvindo a posição Próloga, próloga Viva o meu fiel! Quando lembrarei, paróloga Se eu consegui educar O tráns a-bustin' All those bulls you ride Got close A semi-tune Pedal-nil-sand-a-post As nipples out the trunk I'm feelin' wrong, it's tough E não vai me se afio Tens de usar a gavata Demos a secar nas pilha e juizinho Do sal e do portico Maula, cheia assim Tchau, meu amor. Legenda por Sônia Ruberti